A gente segue ainda falando de política porque está tramitando no Senado Federal um projeto de lei 1293 de 2021 que prevê a obrigação de empresas e produtores rurais a criarem os seus próprios programas de defesa agropecuária. O debate em torno desse assunto é muito grande. Vamos entender então melhor esse PL com o vice-presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, FPL, senador Zequinha Marinho, do PL do Pará. Seja bem-vindo, senador. É uma satisfação falar com o senhor por aqui. Já te mando, já te agradeço por estar nos atendendo. Pode colocar para mim, por favor, o senador aqui na tela. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez, uma boa tarde. Gentilmente o senhor atendeu a gente. Já começo te passando essa pergunta. Como é possível, com a possível aprovação desse PL, como fica a questão então dos fiscais e auditores agropecuários? Porque o debate está todo em torno dessas questões. Uns falam que vai tirar esse trabalho, outros defendem que vai melhorar esse trabalho. Qual que é a opinião do senhor? Boa tarde, Thiago. Satisfação estar no AgroMais. Isso é muito simples. O projeto, o nosso PL 1293, ele não tira absolutamente nenhuma atribuição do fiscal agropecuário, fiscal do auditor, seja lá quem for que represente o Estado. Pelo contrário, vai ajudar no trabalho. Como assim? O Estado, o governo vai dizer para o produtor, para quem fabrica, para a indústria, enfim, ligada ao setor, o que ele precisa de informação para que essa pessoa coloque no seu autocontrole as informações que o governo precisa. Eu preciso saber sobre, por exemplo, a idoneidade do trabalho, o processo como isso é fabricado, preciso que tenha uma identificação dessa e dessa maneira, preciso saber sobre a segurança higiênico-sanitária, preciso saber de tudo. Então, de posse desse questionamento todo, aquele que produz vai ter que informar. E isso, estando fácil de ser acessado, inclusive, não só, digamos, no rótulo, no registro do produto, mas também no sistema onde o Ministério vai poder acessar, facilita demais o trabalho do fiscal agropecuário. Pelo contrário, da eficiência, não tira aquela atribuição, tem que manipular, verificar, fazer. Se quiser fazer isso, faça. Menos, ele não é obrigado a fazer, porque os profissionais envolvidos têm que assinar, se responsabilizando tecnicamente sobre as penas da lei. E isso é muito importante. Portanto, asseguro aqui que o projeto moderniza de maneira substancial essa questão, porque o governo vai dizer quais informações que ele precisa sobre cada produto. E a empresa, a pessoa, o produtor, seja lá quem for, vai ter que responder tudo aquilo. Vai disponibilizar isso também no sistema para que, de onde o fiscal estiver, possa conferir tudo aquilo. E se quiser ir lá e manipular o produto e checar tudo isso, ótimo. Mas, aproveitando esse momento também, é importante ressaltar que o foco maior do governo, dos fiscais, não vai estar, digamos, examinando cada produto, mas no processo, não é? No processo desse autocontrole, que é o mais importante, aquilo que dá mais segurança a quem fiscaliza fazer um trabalho com mais qualidade. O senador, há uns meses atrás, nós tivemos uma paralisação de alguns fiscais agropecuários. Eu acredito que o senhor recuada disso, buscando melhorias de salários, buscando diversas melhorias para a categoria. Nós aqui ouvimos, inclusive, o presidente de um dos sindicatos ligados a esses profissionais. E ele falava para a gente da dificuldade que era, inclusive fui eu que fiz essa entrevista com ele, e ele falava para mim da dificuldade que era de novos concursos públicos para trazer mais pessoal, porque o efetivo era muito pouco. E eu sei que no Congresso também, tanto na Câmara quanto no Senado, um projeto, ele entra muito bruto, e vocês vão lapidando ele até ele se tornar uma lei e colocar aí em favor de toda a sociedade. E é o que está acontecendo agora com o PL do autocontrole. Vocês estão discutindo, ouvindo essas melhorias. Então, se a gente consegue aprovar um projeto desse, está melhorando também esse pessoal, não é isso? Porque você vai dar mais liberdade de trabalho para eles e você vai estar contratando também outros profissionais por parte das empresas. Você tira essa oneração por parte do Estado, que pode ser investido em outros lugares, não estou falando que não são necessários, longe disso, são muito necessários, mas você começa a compensar, por outro lado, esse papel do profissional. Vai nessa linha também de raciocínio no projeto? O grande foco, Tiago, no projeto não seria trabalhar essa questão do servidor. O governo tem um trato direto com o servidor, tem um plano de cargo de salários, enfim. E quando você for tratar disso, não dá para você tratar apenas do fiscal agropecuário, do auditor. É toda uma gama de servidores públicos que envolve a lei. Não pode se meter muito nesse aspecto, mas, como você já disse, vai facilitar a vida desse fiscal. Não tenha dúvida que ele vai poder trabalhar com mais tranquilidade, ter o melhor resultado. Por quê? Porque a empresa vai ter que responder para ele previamente sobre todas as informações que ele precisa para poder fazer esse trabalho. Então, o conforto que ele vai ter para dar mais eficiência vai ser, digamos assim, muito bom para a atividade dele, para desenvolver as suas ações, suas atividades. Isso é importante ressaltar aqui. Jamais se vai mexer nisso. Agora, a gente não pode ter um país como o Brasil, altamente competitivo na produção, que se desenvolve aí um vítima importante e limitado a essas questões governamentais que não pode fazer concurso, porque o teto está assim, está assado. Aquela dificuldade toda. Nós temos que criar mecanismos para superar tudo isso. E aquilo que já acontece em outros países não estava acontecendo até agora aqui. A partir do projeto 1293, certamente nós vamos superar essas dificuldades, dando eficiência ao trabalho do fiscal e não ficando aqui perdendo o negócio, perdendo o tempo, perdendo oportunidade de crescimento, por causa de um trave governamental aqui embaixo, em função do trato ou de uma relação que não é saudável entre o Estado e o seu servidor. O senador, dentro desse projeto, quando vocês estão discutindo e tudo, claro que vocês vão buscando as melhores formas, como se dará a contratação, então, desses profissionais por parte das empresas? Não, os profissionais, eles podem se habilitar junto ao Ministério para prestar, digamos assim, a certificação daquilo que as empresas precisam. O cara, eu sou profissional dessa área, vou ao Ministério, me habilito, estou pronto, habilitado para prestar serviço a esse setor. E as empresas interessadas certamente estarão contratando. E ele vai estar fornecendo a certificação técnica onde ele envolve. E tem a questão penal relativa à responsabilidade dele, porque, à medida que ele assina por um produto, dizendo que aquilo está bom, que ele auditou, que ele viu, ele é responsável por aquilo. Então, é importante que ele esteja habilitado, seja reconhecido pelo Ministério, pela Secretaria Nacional de Defesa Agropecuária, para que isso aconteça. Para a gente finalizar aqui, como está, então, a tramitação do projeto aí no Senado? Olha, nós acreditamos que a gente vota isso o mais rápido possível na Comissão de Agricultura, para depois ir para o Senado. Tem um acordo antigo com o senador Rodrigo Pacheco, de que ele não vá à Comissão de Meio Ambiente, em que pese os senadores da Comissão de Meio Ambiente estão requerendo, chamando para lá, mas nós não vemos nenhuma necessidade de ele passar por lá. Ele tem que passar em caráter determinativo na agricultura para que a gente possa avançar e transformar isso em lei o mais rápido possível. Eu faço uma leitura muito positiva disso. Se a gente não conseguir, digamos, nesses últimos dias que nos faltam, até a véspera do Natal, certamente teremos isso logo, logo, no começo do novo período legislativo do ano que vem. Certo, então, viu, senador Zequinha? Muito obrigado pela participação do senhor aqui mais uma vez, gentilmente nos atendendo. Sei que quarta-feira é dia corrido aí no Congresso, principalmente no Senado. O senhor tirou um tempinho aqui para a gente. Muito obrigado e até uma próxima. Eu que agradeço. Boa tarde a todos. Boa tarde.